Brasil e para o mundo, aqui nós estamos no Pará, aqui é no Rio Viana, no Afuá. Vocês que nos assistem todos os dias, de segunda a sexta, o melhor das reportagens do programa Arte TV. Ele está olhando aí para nós, porque é o seguinte, anda um pouco e para. Então deve ser gasolina batizada ou sujo. Gasolina batizada é quando é muita água ou álcool. Isso já aconteceu nos carros, nossos carros lá. Agora aqui é na Rabeto. E aqui é o nosso amigo Mujá. Eita! E aí Mujá? Pode tentar. Eu lembro, Mujá, nosso amigo Mujá. Vimos aqui, tudo bom? Aqui é filho, né? Não, é o do boneco. Gerro do boneco. E aqui é o nosso amigo, o seu. É parente, né? Irmão. Irmão. Ah, isso. Vocês são quantos? Quatro irmãos. São quatro irmãos. A beleza aqui do lugar, olha. Sede São Sebastião. Tem internet aqui também, Mujá? Nós só quer que eu ensine a canela de tudo. Tem internet? Ela ensina. Ei, o nosso programa passa todos os dias na internet. É. No YouTube. Você não consegue um papel ou uma caneta? Eu vou deixar anotado. Vou deixar anotado pra vocês verem. É tão fácil de ver. Não precisa estar em Macapá e nem em Santana. Pode estar em qualquer lugar. E olha, ele tem um plantio dele aqui, cara. Olha, aqui ele tá dando uma olhada pra ver o que é. Né, Zezinho? Ele anda um pouco e para, vizinho. Ah, é? É. É. Ele morde, é? Não, não. Só quando fecha a boca. Não, não. Eu quero descer aqui pra mostrar o plantio. Não, desce aqui comigo, senão ele... Seu... Seu... Eu esqueci o seu nome? Rui. Rui. Vem cá, seu Rui. Bora descer aqui. Quero mostrar aqui no programa o que vocês têm aqui de plantio aqui. Aqui é o nosso amigo, seu Rui. Ele não gosta disso agora. Quando fecha a boca, né? É. Deixa aí, Bujá, que eu vou anotar. Bora descer aqui, seu Rui. Lá na frente, porque ele conhece o senhor, né? De repente... Olha aqui. Olha aqui, gente. Do açaí deles aqui, a gente pode notar. Olha, isso aqui é uma toiça com cinco árvores. Ainda tem mais uns filhos em volta. Aí o certo, seu Rui, seria, no caso, uma toiça com, no máximo, quatro árvores. Quatro. E uma distância de três metros de uma árvore da outra. Aqui tem dois metros. Aproximadamente dois metros. É. Né? E o açaí. E aqui, no caso, hein, seu Rui? Aqui já é a... A hortazinha deles aqui, minha gente. Olha. Né? Aqui tem a cebolinha. Quem é que gosta? É a esposa do Bujá? É a sua? Não, é a Denise. Como é o nome dela? É, Marinal. Ela que cuida aqui. E aqui tem a cebolinha. Tem boldo, é isso? Não é o boldo? Boldo, parece. E Juru, árvore de Juru, não é isso? Não é Juru aqui? Já tá dando, já, vizinho? Não, 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 tá fácil. Tá começando a cachear, né, rapaz? Bacana. Começando. Muito bom. Essa rabeta aqui já é só pro... Já vão colocar só pra plantas. Fazer um negócio de uma gazada assim, né? Sei. Muito bem. Esse ano deu bem açaí, seu Rui? Deu bem. Deu bem açaí? Deu bem açaí, Lu. Deu bem açaí. Olha só. Já tem alguns cachos pretos. Vocês? Ali é que são dois. São dois parias, né, rapaz? Tem o mais velho aqui e o outro lá. Todos os dois estão funcionando? Não, não, não. O de lá. Aí o peixe entra, é tipo um labirinto, é o peixe entra e não consegue sair. Não consegue sair, é, gente. Ele não acha o caminho de volta, hein? É igual o camarão, né? Matar a pia, o camarão entra, né? Matar a pia próprio pra camarão. Isso. E aí, Rui? Não faz. Ainda tem gente que ainda usa timbó, seu Rui? Não. Meio difícil. Meio difícil. Você sabe o que o timbó faz, né? Timbó. Diga o que o... O timbó mata tudo, né? O timbó mata tudo. Mata os peixinhos. Os peixes, os camarões, tudo que estão na água, né, rapaz? No passado... Vai estragar muito o peixe. No passado... Tudo, né? No passado... No passado o pessoal usou muito timbó, não foi, seu Rui? Foi, foi. Muito timbó. Pois é, cara. É... É... Ah, esposo. Você é da família do seu Pena, né? Sou, sou. É, eu conversei, conheci uma irmã de vocês lá na Ipanema Grande. Ipanema Grande? Semana... É, recentemente. Não, uma meia... Uma grande, né? Não, uma meia forte. Uma meia forte. Ela se ofereceu já pena. Muito bem. Aqui, gente, fora a época do açaí, aí o sustento de vocês já vem ser o quê? O camarão, o peixe... Assim, pra alimentação? Não, pra vocês ganharem dinheiro. Quando chega o açaí mesmo é só... Não, quando não é... Não tá na época do açaí. É o camarão e o peixinho que já era... Peixinho. Mais o camarão. Mais o camarão, pessoal. Eu sei. Vocês também. E quanto é que você tá saindo no momento... Assim, média, o quilo do camarão cru, seu Rui? Oito. Oito reais o quilo. Meu irmão, eu venho desse menino. E do graúdo, assim, mais ou menos. E a lagosta, quanto? A lagosta é mais cara. Quando eu tenho, é 50 e 40. O quilo da lagosta. Tá bom, só até que chega essa época é ruim. Qual é a época boa mesmo do camarão? A época boa do camarão. Julho? Julho, é. Julho. Junho? Junho e julho. Até o quê? Até agosto, mais ou menos. A época boa do camarão. Camarão é de maré baixa, né? Camarão é. Para crescer... Não presta, não prestou. Olha, pra cá ainda tem mais o açaí. Tudo aqui que vocês estão fazendo limpeza, né, seu... Olha, do açaí. Tá limpo ainda, cara. Fazendo a limpeza aí para o investimento do açaí. Olha, isso aqui é uma toiça com duas árvores. Tá bom. Tem os filhos em volta. Aqui é só uma árvore. Olha, muito bonito. E lá uma toiça com quatro árvores de açaí. O certo é cada toiça, no máximo, com quatro árvores. E a distância, no máximo, o certo mesmo é três árvores. Cada toiça com três árvores. Porque se for uma toiça com muitas árvores, uma tira a força da outra. E se for muito perto, uma também tira a força da outra. Essa daqui está um pouco perto daquela ali. Isso aqui é aproximadamente um metro e meio. É, um metro... O certo é três metros de distância. Olha, aquela ali, essa daqui, já está... Olha, essa aqui já está... Não é o certo. Essa daqui tem um metro, menos de um metro de distância de uma da outra. E, no mínimo, é três metros. Três. Para que possa dar o fruto o açaí. Porque se for muito perto... Essa aqui já deu, que o senhor saiba? Já deu o açaí? Não. Essa aqui tem uma perto da outra, né? Essa ali aí. É. Não estou nem lembrado. Não para com a equipe. Olha. Quem é esse povo aí? É do boneco. Do boneco. Ah, do boneco, olha. Pessoal do boneco. Do boneco, né? Não, olha. Olha aí, tudo no açaí. Né, minha gente? Olha essa travessia aqui. 80. E cacetada. Eu acho melhor ir pelo certo do que pelo duvidoso. Olha aqui. Limpeza aqui do açaí. Olha, para cá está melhor. Isso aqui é o que, seu Rui? Daí é o puzete do porco. Olha, isso aqui é um cupu azedo. Cupu. E aqui? Isso aqui é abacate. Abacate, deixa eu ver a folha. Abacate, mas é? Árvore de abacate. Bacana. Aqui, olha, eles estão fazendo a limpeza, né? Fazendo a capina, fazendo a limpeza, o chamado remanejo. Para que, se não fizer a limpeza, é difícil dar açaí. O cerrado tira a força do açaí. Se tiver cerrado, não tem açaí. Agora, se capinar, aí tem o açaí para o ano seguinte. E o senhor pode escolher. Sabe o que o senhor pode fazer? Para que o senhor tenha açaí todo o tempo? Escolha três toiças de açaí. O dia não chega toda manhã.